Vamos assistir DVD juntos, vem. Depois eu dou um banho em você, vem. Qual que você vai querer ver? Eu gosto desse, gosto desse aqui também. Mas parece que esse... Bom, eu vou puxar essa mesa que a gente... A chave do carro. A chave do carro. Graças a Deus. Graças a Deus.